Foi assim que eu lhe conheci Para mim tudo foi um sonho Meu amor eu lhe entreguei Não pensei que fosse lhe perder Outro alguém entre nós surgiu Não julguei que tudo acabaria Mas não sei o que aconteceu Você foi e eu fiquei sozinho Vem meu amor Eu quero, 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 quero o seu carinho Vem meu amor Por que você não volta, 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 volta os braços meus Vem meu amor Me diga, 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 diga que me ama Vem meu amor Não posso, 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 posso mais viver assim Logo eu Esqueceu, esqueceu, esqueceu de pressa Que o amor Que entre nós Que entre nós Já não tem Vem meu amor Que entre nós Vem meu amor Vem meu amor